Ei, entoando aleluias ao meu rei, quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo o céu e terra há de ser a mesma grima. Entoando aleluias ao meu rei, ô glória meu Jesus, pois é digno de louvor, és meu rei, meu bom pastor e meu senhor, com os anjos que o louvam eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei, amém, graças a Deus.